Olá, olá pessoal! O Centro de Eventos sediou ontem um encontro importante de capacitação dos conselheiros municipais de saúde. Olha só! A ação é realizada pelo Núcleo de Educação Permanente e Humanização em Saúde da cidade. A ideia é capacitar e orientar os conselheiros, abrindo seus horizontes para que detectem possibilidades e necessidades de ação de saúde pública dentro da comunidade que atuam. Justamente por serem aí braços importantes no controle social. Vale lembrar que hoje em Barueri existem 19 unidades básicas de saúde, cada uma com seu conselho, que são formados por 50% de usuários da saúde pública, 25% de profissionais da saúde e os outros 25% entre gestores e prestadores de serviço. Haverá um novo encontro no próximo dia 16 de novembro, que também acontecerá aqui no Centro de Eventos. Fique ligadinho em nossas redes sociais para não perder nada do que acontece na cidade. Até a próxima! Tchau!